Quando eu começo a pensar em um projeto, eu nem sempre sei onde eu vou chegar. Porque a arquitetura é técnica e inspiração, que levam à materialização do sonho de cada cliente. É muito especial ser o veículo de realização desse sonho. Minha área de atuação fica nesse espaço entre o ar e a matéria, entre o possível e o desejado, limitado pelo espaço e ilimitado pela imaginação. Quando eu apresento um projeto, eu vivo um momento de expectativa. Será que a minha criação vai ao encontro do que o cliente quer? Tem dado certo! Eu quero mostrar como encontrei os meus caminhos e ajudar você a encontrar o seu. Quero apresentar possibilidades, trazer inspirações, motivações, referências e processos para ampliar o seu olhar e exercitar o seu talento. Porque criar é um exercício de inspiração. E eu vou te mostrar a minha maneira de manter essa inspiração fluindo. Vamos falar em compreensão dos espaços, escolha de materiais, estética e funcionalidade. Porque a verdade é que todo mundo é um pouco arquiteto. Eu sou Fernanda Marques, arquiteta, e este é o meu curso de arquitetura, design de interiores e de produtos.